É, minha gente, SBT Folia 2019 e o tempo tá ajudando, viu? E muita gente aproveita esse último dia de carnaval pra curtir a natureza nos balneários da região. Em Martinópolis, como você viu, Reprisa Laranja Doce sempre recebe aí milhares de visitantes ao longo do período, né? Fernanda Belo tá por lá pra conversar com a gente e me fala uma coisa, Reprisa tá cheia, Fernanda? Ou o pessoal parou pra almoçar agora? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, por aqui o pessoal tá começando a chegar, acho que feriado, né? O pessoal aproveitou pra dormir um pouquinho mais, estender aí na cama, mas o pessoal já começou a chegar. Vocês estão escutando? Aqui atrás já tem o pessoal bem animado que veio de prudente curtir aqui o balneário em Martinópolis. O tempo tá bastante gostoso, tá um solzão bom pra entrar aqui na Represa, aproveitar a água. Olha só, aqui essa família tá a família Gomes, a família Vitor, tá uma galera bem animada, reunida, que veio pra botar o papo em dia, conversar, né? Misturou aquela, fez aquela mistureba toda boa de festa, de folia, de carnaval. Bom, já tá começando aqui, ó, tem um churrasquinho começando a sair, né, nessa horinha do almoço, já dá aquela vontade de comer. Tem uma saladinha, tem pão, arroz. Eu vou conversar com o Marcos, que tá aqui, né Marcos? Toda a família reunida, muito bom passar esse dia com todo mundo junto, dá pra aproveitar. Ah, dá pra aproveitar bastante, bastante, né? Reunir todos os amigos, né? Família aí, todo mundo junto, né? Em harmonia. Aproveitar o feriadão aí, né? Todo mundo consciente, né? Tá bem legal. Esse solzão também, né? Entrar ali na água tá uma maravilha. Já coloquei o pé ali, tá bom. Ah, tá excelente. A água tá excelente, tá bem cuidado aí também a represa, né? A água aí, a criançada tá brincando, todo mundo com segurança, tá muito bom. Tá certo. Então, esse é o clima aqui, Casa Grande. Tem um pagodinho, o pessoal cantando, todo mundo animado, Aproveitando, então, esses dias de folia. Celso mostrou aqui pra vocês a represa de Martinópolis, né? Laranja doce. Uma maravilha. Já consegui colocar o pezinho lá pra aproveitar. Vou estender aqui pra poder curtir um pouquinho mais. Casa Grande. Mas uma coisa, Fernanda, quando você chegou aí, você falou que colocou lá o pé na água. Como é que tá a temperatura? Tá gostoso? Dá pra encarar um banho ali ou não? Ô, se dá, Casa Grande. Tá uma delícia essa água. Foi uma pena ter conseguido só colocar o pé. Dava vontade de ter entrado na água logo, mas a gente tinha que entrar aqui ao vivo. É isso aí, Fernanda. Obrigado pelas informações aí ao vivo de Martinópolis, na Reprisa Laranja Doce. A gente viu que oscilou um pouquinho a transmissão, porque é feita pela internet, mas o recado foi dado aí do Oeste Paulista.